Vamos nos aventurar acinturando um belo vestidinho. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anarraê! Aê! Então vamos ao vestidinho. Este vestidinho aqui, obviamente, tá larguinho aqui. Eu quero o quê? Né? Dessa. Uu! Porque assim não tá tão bonito quanto era pra si, tá? Então, primeiramente, eu vou pegar esse vestido e vou colocar ele do avesso. Vou pôr ele do avesso e vou pegar uns alfinetes pra marcar aonde que eu quero ali, né, passar a linha. Legal, estamos com ele do avesso, só que agora eu tenho que marcar dos dois lados, sabe? Quantos dedos que é de cada lado. Eu vou começar aqui com um dedo e aí depois eu vou aumentando, vou aqui na cinturinha, tá com dois dedos, mais ou menos. E aqui eu vou ter que ver como que eu vou sair, porque se eu fizer reto com três dedos, a saia não vai ficar do jeito que ela tem que ficar. Tá? Então, eu vou vindo aqui com dois dedos e aqui eu vou diminuir pra um de novo e vou sair. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui. E vou marcar aqui. Mais ou menos um dedo, vou alfinetar. O ideal é fazer isso na frente de um espelho. Eu alfinetei aqui, ó. Eu vou arrumar o alfinete, porque na câmera realmente, tipo, não dá pra ver direito, mas é basicamente isso. Você vai olhando no espelho, olha o tantinho, alfineta, aí vai pra baixo, olha o tantinho, alfineta, aí depois você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Faz o mesmo tanto. Aqui eu fiz um dedo, aqui eu vou fazer um dedo também. E vou alfinetar um dedo. Aqui, ó, ele começa com um dedo aqui, tá bem um dedo, e vai abrindo aqui, porque aqui eu quero, né, começar aqui com dois dedos. Então, aqui, ó, um dedo apontando pra cintura. E tá aqui o alfinete. Aí, agora eu vou vir aqui embaixo, eu não quero mais um dedo, eu quero dois dedos. Também apontando pra cá. Então, o alfinete também vai ficar um pouco na diagonal, ele não vai ficar retinho, tá? E depois a gente começa a jogar ele pra lá. Então, beleza. Aí, agora eu começo a abrir e jogar pra lá. Pegar no final desse e começar a jogar pra fora. E assim vai indo, não é fácil não, tá? Sendo bem sincera, assim. O ideal era tá reto, né? Não tá muito reto o tecido aqui, ó. Tá engruvinhando. Era tá reto com a costura, sabe? Tipo, aqui no começo ele tá. Aqui ele deixa de tá. Vou tirar, né? Tirar isso aqui. Pra arrumar o tecido. Tá aqui, ó. Vai acentuar mais. Vai começar a ir pra fora. E a gente vai puxar e vai pegar um pouquinho da saia aqui também. Achei que ia ficar difícil de tirar do corpo depois. Então, eu decidi tirar o vestido logo. E aí, eu vou replicar. Tipo assim. Eu vou ver aqui, ó. Aqui ele começa com o dedo. Aí, eu vou vir aqui do outro lado. Vou arrumar bonitinho, né? O tecido. Vou marcar o dedo. Aí, ele vem o dedo com qual inclinação? Hum, essa inclinação é assim. Então, eu vou lá e vou replicar a inclinação aqui. Então, eu vou vendo quais medidas que eu usei desse lado pra replicar nesse lado aqui. Ó. Coloquei aqui do outro lado. Esse aqui é o lado que eu fiz no corpo. Enfim. Tá um pouco engrovinhado, mas na hora que eu for costurar, a gente vai arrumar isso. E agora é costurar, né? Você vai tirando a marcação e vai costurando aqui. E seguindo o que foi feito. Eu vou tentar gravar a costura. Não sei se eu vou conseguir, mas vou usar essa linha aqui, ó. Que parece aqui com a cor do vestido, né? Cinza. Agulha. Normal. Aqui eu vou dar um... Ah, um nó extra, né? Junto com o tecido aqui pra dar uma segurada. A mais. E agora eu vou pôr aqui dentro. Cheguei aqui na ponta do outro, tá vendo? E por aí vai. Tá? E agora eu vou tirar esse. Vou seguir até aqui. E aí depois começar a vir pra cá. Ó, eu quero só mostrar pra vocês o que eu tava falando da saia. Aqui, a cinturou, né? Mas, ó. Eu não mexi na saia ainda. Ó a rebarba da saia que tá aqui. Olha como é que ela fica estranha. Se eu jogar pra trás, ela também fica estranha. Fica um... Fica mal acabado, né? Fica um negócio feio, assim. Dá pra ver que tá esquisito, né? Assim. Então, aqui... Eu vou descer isso daqui pra fazer o acabamento. Aqui na saia. Aí aqui eu também fui entrando com ela. Ela tava aqui. Olha só. E aí eu fui entrando, 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 entrando. Até encontrar com a costura da própria saia. E aí